Carrapato Estadão e mais uma Sabatini Estadão FAP, hoje atrás do candidato Henrique Meirelles do MDB. O senhor mencionou que o senhor poderia ganhar em primeiro turno as eleições. O senhor ainda acredita nisso, mesmo tendo aí um baixo índice de intenção de votos? Não há dúvida, porque a população não me conhece ou não me conhecia, porque eu nunca fui candidato ao presidente da República. Eu tenho condições, agora com excelente programa eleitoral, temos uma vitória consagradora, até no primeiro turno, quem sabe. Mas eu disse que era a única dúvida, se ia ganhar no primeiro turno ou no segundo. Externos e para uma Europa com crescente aversão ao estrangeiro. Teve um momento ali no debate em que a Eliane Quintade perguntava para o senhor sobre comércio exterior. E o senhor pareceu bastante concentrado, o senhor estava num tipo de transe, buscando alguma inspiração? Não, eu estava simplesmente mostrando e pensando na minha experiência intensa.